E, outra questão, que eu percebo muito isso assim, a questão da magia dos gráficos, sabe? Muita gente entra em contato comigo e espera que gráfico seja um sistema mágico, ok? Que vai simplesmente solucionar magicamente os seus problemas. E isso daí tem sido constantemente abalizado, incentivado e divulgado até por pessoas que dão cursos de radiestesia, ok? Então, é importante entender que gráfico não é um sistema mágico, né? Ele não é um sistema simplesmente simbólico, ele não é um sistema, como a gente colocou atrás, que é simplesmente uma atividade mental. Os gráficos, eles são uma aplicação de determinadas leis, determinadas propriedades vibratórias, acho que fica até melhor definir assim, né? Uma aplicação de determinadas propriedades vibratórias que tem sido pesquisada, que tem sido constatada através do tempo, ok? Então, muitas pessoas, como eu disse, passaram gerações estudando determinadas propriedades da forma, ok? E como é que a gente sabe que a forma tem uma atividade que não é puramente mental, ela não é puramente mística? Vamos começar aqui da pirâmide, né? A pirâmide eu acho que é uma boa sacada. A pirâmide, por exemplo, é muito utilizada para mumificar a carne. E isso independe dessas questões mentais, né? Tanto é que eu recomendo vivamente aí quem está iniciando na radiestesia e tudo, sempre fazer uma experiência ou duas, pelo menos aí, com a pirâmide em relação à mumificação de carne, que eu acho bem interessante para a pessoa entender essas questões das propriedades, da forma, entendeu? E tirar um pouco até esse vínculo místico que existe. E tirar um pouco até esse vínculo místico que existe.